Agora, vamos ao pulo de partida. Atenção. Oi, dada a partida para o quarto páreo do programa e o chiclete sabor tutti-frutti. Vai tomando a primeira colocação, vai liberando dois e três com a privandagem. Pinta de craque na orelha em segunda, em terceiro, número quatro, maior ideal. Lá por fora, John Jones em quarto. Alfredão colado aos paus em quinto. If Pride luta com Bertoldo pela penúltima colocação. Botou por fora o pinta de craque e o páreo virou penca. Entraram pela variante, ponteia, chiclete, meio corpo, um corpo inteiro, pinta de craque em segundo. Três e quatro, maior ideal em terceiro, John Jones. Lá por fora, se aproxima em quarto. Alfredão em quinto, If Pride de golpe. Passou para sexto, Bertoldo ficou com a lanterna na mão. Contorna a curva de chegada, entram pela reta final. E o John Jones já vai se apresentando por fora. Vem tomar a segunda colocação, ponteira o chiclete na seta dos trezentos. Mas o John Jones vem voando, acho. Vai dominando, vai livrando cabeça, pescoço, meio corpo, um corpo inteiro. Avança por fora, Alfredão. O Alfredão avança por fora, mas o John Jones mantém dois e três e vai nocauteando a parcerada. Dois e três, John Jones. Cá por fora, Alfredão na dupla. Cruza uma faixa final, John Jones, Alfredão, If Pride. Maior ideal, chiclete e os demais. Vamos aguardar o placar. Tá aí tudo certinho, fez o garotinho Bruno Souza. Largou para o céu bem veloz, ele quarto...